E aí Perdeu, perdeu Ó, o Sérgio quer fazer o gol, ó Ai, que dor, velho Aí dói, aí dói, aí dói Embaça, velho Que porra Derrapou Derrapou com a mão Porra Não, se fosse na cara era uma bolacha Se fosse na cara era uma lona Perdoa, sai de perto dele Passa nunca, né? Falta da habilidade aí Pai que de porra Pai que de porra Pai que de porra Caramba Caramba Porra Que merda feia do caramba Merda feia, essa é boa Pai, calma, pai Pega o Diogo Pega o Diogo Não dá mais, né, cunhado? Como é que acompanha essa meninada? Faz tempo que ninguém acompanha ele Vai levar essa bola, hein? Isso não é mais jogo, isso é uma verdadeira bananeira Porra aqui Vai daquele viadinho, ele viadinho Calilho Ei Marco Vai, vai, vai Um, dois Vai, vai Vai, vai Vai, vai Caralho Boa Tio Diogo É rápido Pode ir, pode ir, Tio Cari Pega ali, Tio Diogo Filma ele, filma ele Pega, Dani Pega, Dani Dá uma bolacha nele Olha, quase ganhou um bolão na cara Quase ganhou um bolão na cara, cara Quase ganhou um bolão na cara, cara Vota e pega, mano Parou, parou Parou, parou Parou não, ei, é o cara aí Caralho, hein, é o cara aí Fua, bora Fua, bora Fua, bora Fua, bora